Meu nome é Isabela Saraiva, eu sou aqui do 180 Graus, eu estou com o prefeito de Castela do Piauí, Magno, e eu gostaria de saber como é que está a educação, se você tem algum projeto, alguma coisa. Nós temos investimento em várias áreas na educação. Nós investimos no melhoramento da qualidade da marina escolar, investimos na formação continuada dos nossos profissionais, e temos uma creche para a infância já em fase de conclusão, e nós queremos inaugurar essa creche agora no final do ano, para já iniciar o ano de 2020 com ela funcionando e trazendo mais qualidade na infraestrutura da nossa educação. Temos também uma escola com 12 salas de aulas, que a gente pretende inaugurar agora em dezembro, para iniciarmos o ano de 2020 já com essa belíssima estrutura que está posta em Castelo do Piauí, a serviço dos nossos alunos, a serviço dos nossos profissionais, a serviço de Castelo do Piauí, da nossa comunidade. Então, nós temos vários investimentos, e continuaremos fazendo esses investimentos nos projetos educacionais, para melhorar de fato e continuar melhorando a cada dia a nossa educação. Ok, muito obrigada. Eu agradeço.